Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Sou o professor Thiago Mancini, do aula de Educação Física na Rede Municipal de Itapevi. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física que vamos fazer durante essa quarentena. Tudo bem? Então essa atividade vai ser muito legal para as crianças do pré 1 e pré 2, tá? Para os pequenininhos. A dança do espelho não precisa de muito recurso, tá? Apenas eu sugiro que vocês consigam um espelho grande, do tamanho mais ou menos da criança. Caso não seja possível, pode ser um espelho pequenininho, afaste ele bem para que a criança consiga ter a imagem produzida dentro do espelho ou pode ser algum material que reflita a sua imagem nela, tá? Você vai precisar também de música, pode ser aparelho de som, pode ser o celular, pendrive do computador, enfim, você pode escolher qual recurso você vai utilizar, ok? Antes de começar a brincadeira, junto com a criança, defina qual música que ela vai dançar na frente do espelho. Eu recomendo que seja uma música inicialmente que ela conheça, que ela goste de dançar ao som dessa música, tá? E a brincadeira é bem simples, ela vai dançar no ritmo musical e vai criar uma sua coreografia, o que ela vai apresentar. Inicialmente é isso, tá? Depois que ela dançou essa música, vai fazer novamente e vai pausar a música em determinados momentos. Quando pausar a música, ela vai ficar em uma determinada posição e vai ser, você vai poder registrar essa posição no celular ou desenhar posteriormente e vai armazenar, que futuramente vai se tornar uma coreografia que ela vai reproduzir, ok? Depois que você armazenou essas posições, toca a música de novo e pede para ela, em determinados momentos, para reproduzir aquelas posições que ela fez anteriormente, tá? Se ela não tiver ideia de como reproduzir determinadas posições, recomendo que vocês busquem no link lição de casa, a vídeo-aula número 6. Eu explico muito bem sobre o baralho corporal. Você pode utilizar a mesma atividade. É mais ou menos assim, ó, porque a gente fez os desenhos com as posturas. Ela pode, de repente, quando a música pausar, reproduzir a mesma posição, tá? E juntando uma posição com a outra, ela vai criar uma coreografia dentro da dança, né? Junto com a música, com apoio rítmico. Tudo bem? Essa é uma variação. Você pode também criar uma outra variação fazendo junto com a criança, caso ela tenha dificuldade de criar os seus próprios movimentos, tá bom? Caso tiver também mais de uma criança em casa, você pode criar uma coreografia em grupo. Então, passa de uma coreografia individual para em grupo e as duas juntas vão ter que criar movimentos síncronos ou, de repente, uma faz um movimento e a outra, em outro momento, faz outro tipo de movimento, criando juntas uma coreografia dentro do apoio musical, tá bom? Então, essa é a dança do espelho. Bom, agora essa atividade vai caber muito bem para os alunos do primeiro ano ao quinto ano, tá? E a atividade ginástica da memória. É uma atividade bem interessante que ele vai treinar a sua memória, que precisa ser trabalhada o tempo inteiro. Ela também vai precisar apresentar domínios, né? Como elevar domínios com objetos, domínios com equilíbrio, força, alongar, flexionar. Ela precisa demonstrar isso dentro da atividade e também acompanhar o ritmo musical que também a gente pode colocar dentro da execução dos movimentos, ok? Essa ginástica da memória, ela tem algumas etapas que eu vou passar para vocês para ser cumprida, tá? Os pais, nessa atividade, é muito importante porque eles serão os avaliadores e a criança vai conseguir conhecer melhor como que é, como que funcionam as avaliações dentro das competições de ginástica artística, ginástica rítmica. É mais ou menos assim que a gente vai demonstrar, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? Folha de papel, pode ser folha sulfite ou folha de caderno, tá bom? Eu sempre deixo a livre escolha. E lápis, pode ser lápis de escrever, lápis de cor, caneta, algum recurso para poder registrar essa atividade, ok? Primeiro passo, você vai elaborar cartões, se você tem dúvidas sobre como realizar esses cartões, consulta na videoaula número 6, sobre o baralho corporal, que você pode utilizar a mesma estratégia. Realizar desenhos de posturas em forma de cartões para criança, tá? Faça vários e ela vai ter que vivenciar todas as posições, ok? Peça para ela treinar, vai ser uma forma de aquecimento. Vocês vão poder criar essa tabela enquanto ela está aquecendo, vamos colocar assim, tá bom? Como que é essa tabela, ó? Pegue uma folha de sulfite ou se for a folha do caderno, vai ficar até um pouquinho mais simples, tá? Na folha de sulfite, você vai precisar que faça linhas e colunas. Se for uma folha de caderno, já tem as linhas, tá? Então só vai acrescentar as colunas, ok? Aqui em cima se separa de três a quatro colunas níveis fáceis, né? Você coloca fácil e separa essas colunas. A mesma coisa que você vai fazer para o médio e a mesma coisa para o difícil. Por que isso? Porque algumas posições vai ser de nível fácil, vai ser de nível médio e de nível difícil de execução, tá bom? E cada nível é uma determinada pontuação. Nível fácil vai ser um ponto, nível médio vai ser dois pontos e nível difícil vai ser três pontos, ok? Isso é você que vai ter esse controle, tá? Eu vou explicar como que a gente vai usar isso. Na linha de baixo, você vai colocar um número da posição. Como assim? Cada posição que ele for vivenciar, você coloca um número atrás, tá? Então esse número dessa posição eu coloquei número três. Um exemplo, tá bom? Depois que ele vivenciou, você fez a tabela, chama ele que chegou a hora de fazer a apresentação, tá? Sente com ele e peça para ele determinar qual dessas posições ele achou fácil, ele achou médio ou ele achou difícil, tá bom? Lembrando, tem que ser bastante, tem que ser várias, ok? Então depois que ela escolheu o que é fácil para ela, o que é médio para ela e o que é um nível muito difícil de executar, porque é importante, né? Antes de a gente dar continuidade, é importante dela escolher quais posturas para ela é fácil, qual postura para ela é difícil. Porque às vezes o que pode ser difícil para a gente, para ela, pode ser muito fácil de executar e vice-versa, tá? Então nessa parte é muito importante que ela participe escolhendo quais posições é fácil, médio e difícil, ok? Depois que ela escolheu, você vai determinar para ela que ela apresente três posições para começar de nível fácil. Então vamos supor que ela separou essa posição, essa posição e essa como nível fácil, ok? E ela vai te entregar os cartões, você vai pegar os cartões e você vai recolher para que ela não veja mais os cartões e ela vai ter que reproduzir as posições que ela te entregou usando o recurso apenas a memória, ela não vai poder mais visualizar os cartões, tá? E você vai avaliar em cima daquela tabela que você criou, tudo bem? Como que a gente vai avaliar? Lembra? O que ela te entregou? Ela te entregou o cartão número 1, por exemplo, número 1, número 3, número 4. Essas são as posições, ok? E você vai executar. Qual posição que ela fez primeiro? Ela fez a posição número 1? Ela fez certo? Deu um ponto para ela. Ela fez a 3? Fez certo? Ela ganhou outro ponto. Ela fez a número 4? Deu certo? Ela ganha mais um ponto. Depois você chama ela para vocês dois juntos fazerem a soma dos pontos e você coloca o total de pontos aqui. Então, no nível fácil, ela conseguiu somar três pontos, tá bom? Para uma variação para os primeiros aos segundos anos, não precisa ser em ordem, tá? O que ela conseguir lembrar, ela executa. Então, ela lembrou primeiro da posição número 4, depois ela lembrou da número 1, ótimo. O importante é ela treinar essa memória, tá? Se ela apresentar muita dificuldade, faça com ela, crie juntas as posições que vocês conseguem, a partir das posições, criarem outras, né? Um recurso interessante, procure em revista, jornal ou até em busca na internet, posições de ginástica, de dança, para ela poder acrescentar na sua apresentação, ok? Agora, dos terceiros aos quintos anos, a gente vai dificultar um pouquinho mais, tá? A exigência das posições tem que ser um pouquinho aumentada, então tem que ser mais complexa, ela tem que se atentar aos detalhes. Então, se você fez desenho do pé, o posicionamento do pé tem que ser igual ao desenho, se a mão tá de um jeito no desenho, tem que ser da mesma forma na execução da posição. Então, essa é a exigência que você vai ter que ter dos terceiros aos quintos anos, ok? E qual é a diferença também? Ela não vai apresentar só uma coluna de fácil, só uma coluna de média, depois só de difícil. Ela vai ter que apresentar várias posições de níveis diferentes. Então, por exemplo, determina para ela que ela tem que apresentar duas posições do nível fácil, por exemplo, duas do médio e pelo menos uma do difícil, tá bom? E ela vai entregar os cartões para você e como são maiores, ele tem que apresentar conforme for a sequência. Então, se ela apresentou primeiro, ó, eu quero, eu quero, como criança, né, participativa, eu quero apresentar primeiro a posição número 1, a posição número 4, a posição número 7 e assim por diante. Então, ele tem que apresentar na ordem que ele mostrou os cartões para você. Mais uma vez, guarda os cartões, coloca uma música de fundo para ele também começar a colocar as posições dentro do apoio rítmico e observa. Fez corretamente? Coloque a pontuação. Se ele esqueceu, zera a pontuação ou retira o ponto, fica a sua escolha, tá bom? Então, observa, vê os detalhes, não dedica, caso ele não lembre mesmo, aí depois eu vou te dar uma sugestão de como você pode dar dicas para ele lembrar, ok? Coloque todas as pontuações dele e no total, você está vendo que eu pintei de laranja, azul, vermelho, para que isso? Importante, como não são maiores, ela realizar o cálculo sozinha, tá bom? E conforme for mudando a apresentação, então ela conseguiu ter uma pontuação, por exemplo, aqui que eu coloquei, né? Número 8, na apresentação número 1, na próxima apresentação tem que ser uma pontuação melhor que a apresentação anterior, tá bom? E assim por diante, tá bom? Se tiver mais crianças, mais pessoas em casa, dá para participar em forma de competição, quem faz maior pontuação e assim por diante, tá? Lembra daquela variação que você pode sugerir para a criança, caso dê um branco, né? Ela não lembra da posição? Para os maiores, em vez de você desenhar a posição, você vai descrever a posição. Como assim, ó? Como que eu posso descrever essa posição? Eu descreveria que a pessoa tem que ficar sentada, com as pernas estendidas, unidas e ela vai ter que alcançar a ponta dos pés com as mãos. E você determina um tempo para você poder avaliar, ó, você tem que ficar 10 segundos nessa posição para eu poder ver se está correto, tá bom? Então, para os maiores, elimina o desenho, peça só para descrever. E outra dica também, peça para ele descrever a posição, porque é ele que está escolhendo a posição, então ele tem que saber como que vai executar. E é assim que funciona em competição de ginástica artística, ginástica rítmica, os ginastas, ele apresenta a posição que vai apresentar primeiro, né? E os juízes, eles vão ver, vão comparar o que você apresentou, se está de acordo com o que você vai demonstrar para eles, tá? Então, se você apresentou essa posição para o juiz, ele vai ver se está de acordo, se está na sequência correta, se está, né, bem fidedigno ao que você apresentou para ele. Bom, essas foram as atividades dança do espelho, pré 1, pré 2 e ginástica da memória do primeiro ao quinto ano, tá? Eu executei algumas posições, né, acompanha no vídeo, que você pode também usar como exemplo, como referência, tá bom? Para usar com as crianças. Será uma posição do nível fácil, médio e difícil, que possivelmente pode ser que identifique assim, tá bom? Então acompanha aqui no vídeo, bem breve. Música 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 Então pessoal, vocês gostaram do vídeo? Esse é só um exemplo, tá? Você pode usar recursos da internet, com imagens, vídeos dos ginásticos fazendo e tentar reproduzir igual também, tá? Então explorem isso, tenta estimular a criatividade da criança, ajude ela caso necessário e é uma atividade que dá para brincar o dia inteiro, sempre fazendo as variações necessárias, tá bom? Então acompanhe o link lição de casa no site da prefeitura, vai estar lá todas as atividades que nós postamos até agora, não só de educação física, de outras matérias, lembrando sempre higienizar bem as mãos, bem os ambientes e fique em casa e, se Deus quiser, até a próxima. Estamos aqui de novo. Música 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 Música